Boa tarde, boa tarde, boa tarde galera Chico. Tudo bom com vocês? Sniper do sertão oficial na área, galera. Depois de muito tempo, dando de volta, vou apresentar aqui a nova aquisição da gente. Trouxe aqui para o canal, a gente vai testar agora o top de luxo, galera. Isso é uma coquilha no calibre 5,5. Veio, a gente conseguiu num grupo, né? Grupo de amigos. Veio lá da CO2 Brasil, nosso amigo Cleverson. Tá aqui, a gente tá derretendo um chumbo ali pra começar a fazer uns chumbinhos aqui pra mostrar aí pra vocês, beleza? Tô fazendo na roça, galera. Com a patinha, né? Tô fazendo aqui, ó. Abri uma lata de chumbinho, botei um chumbo ali dentro, tá derretendo lá. A gente vai fazendo aqui e eu vou mostrando pra vocês, tá? Fazendo na roça do foguinho a lenha, pra evitar gastar gás, né? Vamos lá, tá, pera? O chumbinho tá derretendo. Vou tentar colocar aqui e mostrar tudo direitinho pra vocês, tá? Vai encher duas. A gente coloca de volta no fogo, pra esse chumbo não amolecer, né? O que é que vai acontecer aqui, galera? Eu vou abrir, segura aqui, pega aqui e pôr pra lá pra cortar, né? A faca cortar. Aí vai aparecer o chumbo já pronto, tá bom? Vou mostrar já já pra vocês. Já fiz mais dois. Que é rapidinho, gente. Isso aqui não tem dificuldade, não tem demora. É tudo muito rápido pra você fazer isso aqui. Eu queria mostrar abrindo, mas não tenho como, galera. Vou tentar aí pra avisar uma coisa. Fica, segura. Pronto, vai ficar seguro aí. Não cai. Segura aqui, galera, ó. Bota a mão aqui no cantinho. Cortou o chumbo, ó. Você abre, chumbo pra um lado, chumbo pro outro. Tá, os dois chumbinhos prontos. Vou deixar o telefone chamando aí, mas um pouquinho, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? E é só pra soltar, ó. Ok? Soltou o resíduo de chumbo que tá lá. Pega a folhinha. Segura aqui, ó. Bota pra derramar. Colocou lá. Cortou o chumbinho, abriu. Pra ficar ali. Ele esfria rápido demais, cara. Muito rápido pra esfriar. O fogo apagou ali, o chumbo já tá esfriando. Pronto. O chumbo já tá esfriando. Ó, esse aqui não prestou porque foi bem pouquinho que derramou. O chumbo já tá esfriando lá, gente. Então. Então, esse aqui foi o que ficou curto, ó. Ele ficou bem curtinho. Então, ele vai voltar pro fogo, né? Eu vou ajeitar o fogo ali novamente. Pra derreter esse restante aqui. Pega, galera, ó. Pega esses pedacinhos aqui. Devolve. Isso é tudo muito rápido, galera, ó. Uma hora dá... Uma hora dá... Menos de uma hora dá pra fazer uma caixa de chumbo. Tranquilo. Não fica imperfeição, não fica rebabo, nada, galera. A coquilha veio lá do nosso amigo Cleverson. Da CO2. CO2 Brasil. Coquilha muito boa, galera. Compacta, né? Pra dois chumbinhos. Pra não dar problema mais na frente. Tem pena, né? Boa, leve. E o bom é que ele faz em todos os calibres, galera. Todos os calibres mesmo. Logo, logo vai tá abrindo um novo grupo. Pra pegar num preço mais acessível, tá? Quem quiser participar do grupo, vai avisando aí que a gente vai organizando. Beleza? Então é isso, galera. O chumbinho tá feito lá, ó. A coquilha tá aqui. O restante do chumbo tá lá no fogo pra gente botar aqui. Eu vou desmanchar todo ele hoje. Pra amanhã, ó. Dar umas voltas nos trechos. Aí, galera. Antes de me despedir de vocês, eu vim aqui mostrar 10 minutinhos fazendo chumbinho. Era só o que eu tinha, né? De latão. Tá aqui. São 28 a 30 chumbinhos, galera. Tudo perfeitinho aqui. Foi feito. E aí, mostrando aqui já pra vocês. Não foi mexer demais nada no chumbinho, galera. Então ele já sai da forminha pronto pra uso. Da coquilha, né? Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Novamente a coquilha. Tá aqui, galera. Aqui a faca, a tesoura, né? Aqui é um lado do chumbinho. Aqui é outro. Você fecha, galera, ó. Não vê nada do outro lado, ó. Não dá rebarba. Não dá rebarba de jeito nenhum. Muito bom. E a faca fechou. Pronto. Jogou o chumbinho derretido aí dentro. Ficou pra fora. Então é isso, galera. Fica todo mundo com Deus. Quem quiser participar dos próximos grupos, logo, logo, o Cleverson vai estar abrindo um novo grupo. Só concluir as coquilhas que faltam lá pra entregar. E quem quiser participar é só avisar, beleza? Eu quero todo mundo com Deus. E até nosso próximo vídeo.